menino e menina chique ou não galera e aí como que vocês estão é mais uma sexta-feira chegou 22 de dezembro de 2023 vocês estão vendo que o cenário hoje tá diferente né olha aqui que trem mais lindo que obra de Deus lá no fundo ó é o grandioso mar tô aqui na Bahia passando os dias de férias com meus filhos com a minha esposa e conhecendo um pouquinho mais desse nosso Brasil que é maravilhoso e já aproveito para te desejar um feliz Natal que o menino Jesus possa abençoar você e a sua família que você tem um Natal maravilhoso e daqui a pouco a gente vai estar chegando no novo ano um ano que eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar tudo aquilo que você deseja você tem que fazer a sua parte e colocar Deus na frente e aí como que foi a sua semana olha aqui que maravilha gente olha que fundo aqui ó a paisagem hoje tá diferente é e aí vamos conversar um pouquinho hoje eu trouxe um assunto bacana um assunto que eu tenho certeza que é do interesse de todos aqueles que querem crescer hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre conhecimento vamos falar um pouquinho sobre conhecimento adquirir conhecimento o que o conhecimento pode fazer na a sua vida vem comigo vamos conversar um pouquinho o menino e menina chique ou não olha eu aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês e hoje eu quero falar um pouquinho eu quero falar um pouquinho a respeito de conhecimento o que o conhecimento pode trazer de benefícios para a sua vida onde o conhecimento pode te levar deixa eu te contar uma coisa eu quero começar dizendo assim para quem conhece a história de Salomão sabe que Salomão foi o homem mais rico que o mundo já viu Salomão Salomão esteve perante Deus e Deus falou para ele você pode escolher aquilo que você quiser então você pode escolher o que você quiser e Salomão pediu para Deus sabedoria conhecimento entendeu e o que fez Salomão ser o homem mais rico desse mundo foi o conhecimento que ele tinha foi a sabedoria que ele tinha então é sobre isso que eu quero falar hoje onde o conhecimento pode te levar para você que está jovem aí principalmente sabe que está aí na faculdade que está terminando a faculdade ou que está começando a faculdade para você que está estudando para você que tem um montão de sonhos de objetivos Deus invista em vista em você invista em conhecimento sabe e tem muito conhecimento barato até de graça sabe por exemplo hoje no YouTube a gente tem conhecimento abundante de graça qualquer assunto que você quiser saber você coloca no YouTube e lá vai ter algum vídeo falando desse assunto um caderno uma caneta foco naquilo ali e vamos estudar se você fizer 20 30 minutos por dia em seis meses e um ano você tem muito mais conhecimento que a grande parte da população desse país sabe sabe mas a gente vê hoje o seguinte as pessoas passando horas e horas no celular tela 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 só passando o dedo na tela assistindo vídeos de um minuto um minuto e meio principalmente aqueles vídeos que te dão doses excessivas de dopamina que significa prazer aqueles vídeos aqueles vídeos de piadas de memes de pegadinhas aqueles vídeos que prendem a sua atenção mas não te trazem conhecimento nenhum não te trazem progresso nenhum você assiste 40 50 vídeos em uma hora de celular e se eu te falar me explique os três vídeos que você mais gostou você não lembra nem do último você tá ali preso num momento de prazer mas se for pra você sentar na frente do YouTube e assistir um vídeo de 30 40 minutos que vai te trazer conhecimento você não tá tendo paciência a sociedade hoje vive isso aí e comprovado e é um problema a falta de paciência pra poder focar em alguma coisa mais um outro jeito de você adquirir um conhecimento que vai mudar o rumo da sua vida leitura de livros cara hoje tem livros de 30 40 reais livros excelentes livros de assuntos excelentes se você lê um livro por mês em um ano você leu 12 você tá lendo mais do que 90% da população desse país teve um dia que eu fiz um vídeo sabe falando pra você não desistir dos seus sonhos pra você seguir focado nos seus objetivos pra você ter persistência paciência pra você ser constante naquilo ali e teve uma pessoa que me mandou uma mensagem dizendo o seguinte ah é fácil pra você falar você tá aí bem empregado com certeza você ganha bem você mora numa cidade oportunidade que te oferece um montão de coisa boa e eu conversei com essa pessoa e a conversa foi legal a conversa fluiu bem porque a primeira coisa que eu falei pra ela foi o seguinte você está sendo vitimista você está se vitimizando você está falando do meu momento sem conhecer a minha história e aí ele me diz que morava numa cidade pequena que ele trabalhava na prefeitura ganhava um salário mínimo e não tinha oportunidade e não enxergar a oportunidade de crescer e eu falei pra ele eu vim de uma cidade de 8 mil habitantes só que eu não me vitimizei quando eu vi que na minha cidade ali eu não conseguiria realizar aquilo que queimava dentro do meu coração eu saí pro mundo eu fui em busca dos meus sonhos longe da minha terra mas eu falei pra ele você ganha um salário mínimo na época eu não ganhava nada e eu vou te falar uma coisa então um salário mínimo na época eu acho que era 1300 salário mínimo falei pra ele se você pegar 5% desse salário mínimo é 65 reais você compra pelo menos dois bons livros por mês se você conseguir ler esses dois livros em 6 meses você leu 12 eu tenho certeza que você vai ter conhecimento suficiente de 6 meses a um ano pra você não querer ficar mais aí pra você entender o tão capaz você é de realizar tudo aquilo que você sonha e eu sempre digo o seguinte coloque Deus na frente mas faça a sua parte sabe não adianta você se acomodar e se vitimizar ah porque aqui na minha cidade não tem oportunidade ah porque o governo tá difícil ah porque meu patrão não me dá oportunidade o conhecimento vai te colocar em lugares que você nem imagina o conhecimento vai colocar a planta dos seus pés em lugares que você nem imagina você vai conhecer pessoas que você nem imagina entendeu o conhecimento vai te fazer crescer imagina imagina que você trabalha numa empresa há 10 anos e aí de repente você é demitido né e nesses 10 anos você fez vários treinamentos vários cursos você participou de congressos você fez leituras diárias você investiu no seu conhecimento nesses 10 anos de empresa então a empresa te manda embora te demite o conhecimento vai com você o conhecimento seu ninguém toma de você ninguém é capaz de tomar o seu conhecimento de você entendeu esse conhecimento que você tem ele é seu ninguém vai tomar de você então invista em você vídeos que vão te mudar a mentalidade que vão te trazer conhecimento de progresso livros treinamentos cursos estudar faça uma rotina de estudo diária estude um pouquinho a cada dia pra tudo na vida você vai precisar do conhecimento pra fazer dar certo pra fazer ter um resultado melhor deixa eu te contar uma coisa esse boneco eu tô usando por exemplo a gente criou uma marca 3 anos atrás o nome da marca os meninos e a gente lançou esses bonecos a gente começou com 3 modelos hoje a gente já tem mais de 100 modelos de bonés mais de 100 só que a gente teve que ter primeiro antes de lançar a marca o conhecimento porque as pessoas que estão de fora muitos acham o seguinte nossa o cara fez uns bonés tá vendendo tá rachando e não é assim que funciona você tem que buscar saber como registrar uma marca porque você começa a vender aí vem uma outra pessoa e registra e entra na justiça você tem que parar de vender porque dono é quem registra então registramos a marca aí você começa a ver como que é o movimento de nota fiscal entrada saída a parte burocrática então você tem que buscar um contador esse contador pra fazer as coisas pra você ele tem que ter o que? conhecimento aí você vai lançar um boné você tem que ter qualidade aí você tem que visitar fornecedores conhecer o produto que o fornecedor tá te entregando saber o material do boné é algodão? é poliéster? essa tela é grossa? é fina? qual que é a origem desse material? entendeu? conhecer a fabricação do seu produto aí você tem que conhecer de embalagem aí você tem que entender a logística transportadora, correio aí você tem que ter a sua equipe pra poder responder os seus clientes aí a gente tá montando site, como que a gente tem que entender como que funciona o site? como que monta um site? como que gerencia um site? pra tudo que você vai fazer você precisa de conhecimento você vai montar uma oficina mecânica, você acha que você vai ver a oficina do vizinho bombando e você fala assim, vou montar uma oficina porque aquilo ali é um negócio bom você tem que ter o que? conhecimento conhecimento sobre aquele negócio sabe? você vai montar um supermercado conhecimento de como funciona você vai montar um hotel desse daqui que a gente tá hospedado pra receber os seus hóspedes a logística, o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar a limpeza dos quartos você tem que ter conhecimento hoteleiro como que funciona isso daqui? então entenda o seguinte, o conhecimento ele vai te colocar em outro patamar então invista em você invista em pessoas que valem a pena invista em ambientes que vão te fazer crescer sabe? eu vejo muita gente que tem muito conhecimento hoje no mercado digital principalmente e lançam os seus cursos e aí eu vejo algumas pessoas que criticam os vendedores de cursos tem aqueles picaretas? em todo mercado vai ter aquele cara que lança um negócio que não vai agregar nada que só tá interessado no dinheiro mas entenda que ele tem data de validade o negócio dele não vai pra frente agora aquele cara que é munido de conhecimento que tá estudando dia após dia e aí ele lança um treinamento ele lança uma mentoria ele lança um curso pra poder ajudar outras pessoas pra poder servir outras pessoas e tem gente que critica ah, olha lá o vendedor de curso se você critica é porque você não tem capacidade se você acha que é fácil lança o seu curso e coloca pra vender ah, mas você não consegue porque você não tem conhecimento nenhum você é um preguiçoso você não estuda porque tem muita gente que tá pegando o seu dinheiro e gastando em outras coisas em baladas, em roupas em telefones do momento só que não tem conhecimento só que não tá preocupado com o dia de amanhã não tá preocupado em estudar e tá tudo certo cada um tem a vida que merece então o meu recado de hoje pra você é esse invista em você invista em conhecimento é o conhecimento que vai te colocar em outro patamar é o conhecimento que vai melhorar a sua vida a vida da sua família é o conhecimento que você tem que vai fazer você realizar os seus sonhos os seus objetivos que vai fazer o seu negócio bombar que vai fazer você ser promovido naquela empresa que você tá invista em você invista em conhecimento esse é o meu recado de hoje pra você um beijo no seu coração fique com Deus tamo junto tchau obrigado